No cemitério de Sainte-Ros, situado em New Orleans, foi fundado pelo reverendo P.L. Tevis e recebeu esse nome em honra a Sainte-Ros, o santo padroeiro das epidemias. Durante uma epidemia de febre amarela na cidade, o fundador do cemitério prometeu construir uma capela em agradecimento à proteção do santo para a população. A escuridão pairava sobre o cemitério de Sainte-Ros, uma aura sinistra que envolvia os túmulos sombrios e as alamedas silenciosas. O reverendo P.L. Tevis, o fundador do local, havia feito uma promessa macabra durante a epidemia de febre amarela que assolou New Orleans. Ele se ajoelhou entre os corpos sem vida, implorando por misericórdia ao santo padroeiro das epidemias, Sainte-Ros. Em troca da proteção à população, o reverendo se comprometeu a erguer uma capela em homenagem ao santo. No entanto, o que se esconde por trás da história oficial é muito mais sombrio do que se imagina. Rumores sussurrados nas sombras falam de pactos profanos e segredos obscuros envolvendo o cemitério assombrado. Alguns afirmam que o próprio reverendo Tevis fez um acordo com forças malignas para garantir a sobrevivência de seu povo. Desde então, o cemitério de Sainte-Ros tornou-se um lugar amaldiçoado. Aqueles que se aventuravam por suas alamedas à noite eram tomados por uma sensação de angústia e desespero, enquanto as sombras dançavam em torno deles, parecendo ganhar vida própria. Os visitantes corajosos relatavam vislumbres fugazes de figuras fantasmagóricas que desapareciam no nevoeiro macabro antes que pudessem ser identificadas. Entre as aparições mais temidas está o fantasma do cachorro de Sainte-Ros. Um rosnado arrepiante coa nas noites escuras, anunciando a presença da sinistra criatura. Seus olhos brilham com um fulgor sobrenatural, penetrando nas almas daqueles que ousam cruzar seu caminho. Acredita-se que o cachorro demoníaco seja uma manifestação dos espíritos atormentados que encontraram seu descanso final no cemitério, agora condenados a vagar pelas sombras para sempre. Outra aparição assustadora é a do homem encapuzado de Sainte-Ros. Ele emerge das profundezas do cemitério, sua capa escura ondulando sinistramente ao vento. Seu rosto permanece oculto sob a capuz, privando os intrusos da visão de seus olhos vazios e de sua expressão maligna. Sussurros perturbadores acompanham seus passos, como se fossem vozes dos mortos clamando por vingança. A lenda diz que aqueles que cruzam o caminho do homem encapuzado são amaldiçoados, destinados a enfrentar terríveis infortúnios em suas vidas. As vítimas da maldição desaparecem misteriosamente, seus destinos entrelaçados com o cemitério amaldiçoado, deixando apenas um rastro de medo e desespero. O cemitério de Sainte-Ros permanece um enigma assombroso, onde a fronteira entre a vida. E a morte se confunde. A escuridão que envolve cada túmulo esconde segredos inimagináveis, alimentando a atmosfera macabra do local. Os sons de sussurros indistintos e gemidos ecoam entre os jazigos, como se as almas aprisionadas nos confins daquele terreno estivessem clamando por redenção. Aqueles que se aventuram a explorar o cemitério de Sainte-Ros à luz do luar enfrentam uma trilha perigosa. As lápides parecem ganhar vida, rastejando pelo chão, enquanto as sombras se alongam e se contorcem, formando figuras grotescas. A sensação de ser observado é constante, os olhos invisíveis dos mortos penetrando profundamente na mente dos visitantes, enredando-os em um véu de loucura. Dizem que, em determinadas noites, o nevoeiro gélido se intensifica, ocultando a verdadeira natureza dos horrores que assombram o cemitério. Vultos sombrios emergem das sepulturas, movendo-se com agilidade sobrenatural entre as lápides, como se estivessem caçando almas incautas. Aqueles que testemunham tais aparições nunca mais são os mesmos, suas mentes fragmentadas pela visão do inexplicável. O ar impregnado de melancolia parece sussurrar os nomes dos falecidos, evocando suas histórias trágicas. Os espíritos inquietos vagam pelas alamedas, tentando comunicar-se com os vivos, buscando uma redenção há muito tempo negada. Eles deixam rastros de sua presença, como marcas de mãos esqueléticas nas paredes das criptas, um testemunho silencioso de sua angústia eterna. No entanto, poucos têm coragem de desvendar os mistérios ocultos do cemitério de Sainte-Ros. Aqueles que se atrevem a entrar em seu reino sombrio devem estar preparados para enfrentar as consequências terríveis. As almas atormentadas estão famintas por companhia, desejando atrair os vivos para a escuridão eterna que os consome. O cemitério de Sainte-Ros permanece como um lembrete sombrio da fragilidade da existência humana. Sua atmosfera opressiva e as lendas sinistras que o cercam continuam a ecoar pelos corações e mentes daqueles que ousam desafiar os limites entre a vida e a morte. Aqueles que se aventuram a explorar esse lugar amaldiçoado devem fazê-lo com extrema cautela, pois o cemitério guarda segredos que não devem ser revelados, pois desvendá-los pode resultar em uma jornada para além das sombras, em direção ao desconhecido terrível. Apesar de ser um dos maiores cemitérios, Sainte-Ros não é muito visitado, o que gera diversas teorias, especialmente relacionadas a supostos fenômenos sobrenaturais. É praticamente inevitável associar cemitérios a fantasmas, e isso é especialmente comum nesse contexto. Envolto em um manto de segredos sombrios, o cemitério de Sainte-Ros revela sua verdadeira natureza aqueles que ousam investigar além das aparências. Os rumores assustadores que ecoam nas ruas à noite não são mera coincidência, mas sim fragmentos de uma história macabra que permaneceu oculta por séculos. Por trás dos portões enferrujados, existe um pacto sinistro que mantém o cemitério assombrado em constante agitação. Os relatos sombrios falam de reuniões clandestinas realizadas pelo reverendo Tevis, onde entidades sobrenaturais eram convocadas em meio a invocações profanas. A alma do fundador do cemitério, a muito corrompida por suas ambições sombrias, teria feito um acordo desesperado com forças malignas para garantir a sobrevivência de sua igreja. À medida que a noite cai sobre Sainte-Ros, a energia nefasta que permeia o ar se intensifica. Sombras sinistras ganham vida, dançando entre as lápides como se fossem marionetes macabras. Aqueles que ousam explorar o local se veem envoltos em um redemoinho de emoções sombrias, uma presença invisível sussurrando promessas de poder e perdição em seus ouvidos. A aparição do fantasma do cachorro de Sainte-Ros é um lembrete perturbador dos segredos ocultos dentro dessas terras condenadas. Sua presença imponente e olhos faiscantes inspiram tanto medo quanto fascinação. Aqueles que se aventuram a persegui-la encontram-se em um jogo cruel, onde as regras são definidas pelo além. O cachorro fantasmagórico desaparece nas sombras, deixando para trás apenas um sentimento de desespero e inquietude. Já o homem encapuzado de Sainte-Ros é uma figura enigmática que parece pairar entre os limites da realidade e da escuridão. Sua aparência sinistra desperta o temor nas almas corajosas o suficiente para cruzar seu caminho. Ele desliza silenciosamente pelos corredores dos túmulos, um espectro sem rosto que guarda segredos inimagináveis. Aqueles que se atrevem a encará-lo nos olhos são tomados por uma sensação de terror indescritível, como se suas almas estivessem sendo lentamente sugadas para as profundezas do desconhecido. À medida que as lendas se entrelaçam com a realidade no cemitério de Sainte-Ros, a verdade permanece obscurecida pela névoa do medo e do mistério. Aqueles que se aventuram a desvendar os segredos dessas terras amaldiçoadas enfrentam um destino incerto, pois as almas inquietas que ali residem não têm intenção de serem esquecidas, clamando por redenção em meio à escuridão eterna. O cemitério de Sainte-Ros permanece como um lembrete sombrio de que alguns segredos não precisam ser revelados. No cemitério de Sainte-Ros, a escuridão parece ganhar vida própria, envolvendo tudo em seu abraço gélido. Aos poucos, os visitantes descobrem que as lendas contadas pelos vocais são mais do que meros contos populares. Provocados pela curiosidade insaciável, eles se aventuram pelos corredores sombrios e túmulos decrépitos, ansiosos por testemunhar as assombrações que se escondem nas profundezas da noite. Os relatos se intensificam à medida que os visitantes corajosos compartilham suas experiências aterradoras. Os sons de passos arrastados e sussurros sibilantes preenchem o ar, como se as almas atormentadas pelo destino trágico não conseguissem descansar. Sombras disformes e olhares vazios os observam a cada movimento, alimentando-se do medo que permeia o ambiente. E então, em meio às sombras, surge o fantasma do cachorro de Sainte-Ros. Sua aparição súbita causa calafrios na espinha daqueles que se atrevem a encontrá-lo. Seus gemidos ecoam pela noite, carregando uma melodia sinistra que penetra na mente dos intrusos. Alguns afirmam ter sentido o toque frio das patas invisíveis do animal, deixando uma sensação de terror duradouro. Enquanto isso, o homem encapuzado de Sainte-Ros continua a vagar pelos túmulos, um espectro sem rosto destinado a atormentar os visitantes mais corajosos. Seu silêncio sinistro é interrompido apenas pelos sussurros distantes, como se tentasse transmitir mensagens do além túmulo. Aqueles que o encontram são consumidos pela sensação de serem observados por olhos invisíveis, deixando-os em um estado de paranoia constante. Por mais que os céticos tentem negar a existência desses fenômenos, a atmosfera pesada e opressiva do cemitério de Sainte-Ros é uma prova inegável de que algo sobrenatural assombra esse local. Aqueles que se aventuram por suas alamedas noturnas são confrontados com a realidade de que a linha tênue entre a vida e a morte pode ser facilmente cruzada. Enquanto as lendas persistem, o cemitério de Sainte-Ros permanece como um farol para os amantes do terror, atraindo-os com sua aura macabra. Aqueles que buscam emoções fortes e a sensação de estar mais perto do sobrenatural encontram nesse lugar sombrio um terreno fértil para suas histórias e pesadelos mais profundos. Que aqueles que se atrevam a explorar esse reino assombrado façam por sua própria conta e risco, pois uma vez mergulhados nas profundezas desse cemitério, não há garantias de que sairão ilesos. Entre as lendas locais, existem relatos de duas aparições fantasmagóricas bastante conhecidas. Embora haja alegações de elementos que corroboram essas histórias, até o momento não foram apresentadas provas concretas da existência dos fantasmas. No entanto, as histórias são fascinantes. O fantasma do cachorro de Sainte-Ros é uma das lendas mais populares sobre fantasmas no local. De acordo com os relatos, um grande cachorro preto é avistado ocasionalmente vagando pelo cemitério. As pessoas afirmam tê-lo perseguido pelas ruas e alamedas, mas quando o animal é encurralado, ele simplesmente desaparece. Outra lenda envolve o homem encapuzado de Sainte-Ros, que supostamente caminha silenciosamente entre os túmulos. Há poucos relatos sobre esse fantasma, exceto o fato de que ele é um homem encapuzado, não fala e nunca é visto entrando ou saindo do cemitério. Esses detalhes alimentam as teorias de que ele seja um fantasma residente no local. À medida que a escuridão se aprofunda no cemitério de Sainte-Ros, os segredos sombrios e as assombrações ocultas se tornam cada vez mais irresistíveis. As lendas e relatos macabros que ecoam entre as lápides despertam a curiosidade daqueles que ousam se aventurar por essas terras amaldiçoadas. Imagens de sombras sinistras, sussurros arrepiantes e a sensação de serem observados por olhos invisíveis são apenas um vislumbre do terror que aguarda os corajosos exploradores. Cada passo dado entre os túmulos é uma viagem a um reino onde a vida e a morte se entrelaçam em uma dança macabra. E é nesse sombrio cenário que convido você, amante do medo e do sobrenatural, a se inscrever no meu canal de nicho de terror no YouTube. Lá, você encontrará narrativas arrepiantes baseadas em lendas obscuras e histórias assustadoras que farão sua pele se arrepiar. Junte-se a uma comunidade de corajosos desbravadores e embarque em uma jornada pelo desconhecido, onde o medo é o ingrediente principal. Prepare-se para ser envolvido por histórias que desafiam a lógica e desvendam os mistérios mais sombrios da mente humana. Sinta o arrepio na espinha enquanto mergulhamos nas profundezas do terror e nos confrontamos com o inexplicável. Juntos, desbravaremos os segredos que assombram o cemitério de Center Royce e exploraremos outros lugares assombrados que desafiam nossa compreensão. Não perca a oportunidade de fazer parte dessa jornada sombria. Inscreva-se agora no meu canal de nicho de terror no YouTube e deixe-se levar pela emoção do medo. Aperte o botão de inscrição, ative as notificações e esteja preparado para se surpreender com cada nova história arrepiante que compartilharemos juntos. Lembre-se, coragem não é a ausência de medo, mas sim a capacidade de enfrentá-lo de frente. Aventure-se no mundo do terror e deixe-se levar pela adrenalina que só os verdadeiros amantes do medo conhecem. Estamos esperando por você no nosso canal, pronto para desafiar seus limites e despertar seus piores pesadelos. Inscrição é apenas o primeiro passo. Então, prepare-se, se tiver coragem.